Que demonstram que o Eric realmente planejou toda a ação. Planejou toda a ação. Então está fechado. Além da confissão dos outros comparsas, dizendo que Eric fez toda a arquitetura. Então realmente o caso está fechado. Delegado, foram perdas conversas dele com os suspeitos? Nós temos elementos que comprovam que o Eric disse o horário. Quando o pai chegou no posto de combustível, o Eric avisou aos dois. Que o horário era aquele, que eles tinham que descer em caráter de urgência para o posto de combustível. Então elementos suficientes no inquérito policial. Demonstrando que o Eric planejou toda a ação criminosa. Ele já tem passagem pela polícia? Ele tem passagem pela polícia. Ele foi preso no ano passado com três pinos de cocaína. E a relação dele com o pai dele, delegado? Segundo ele, era uma relação muito boa. O pai nunca negou nada para ele.